Fala galera, acho que a Hanta é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Santos e a Lendas da Justiça. Estou aqui no servidor chinês para falar sobre o novo personagem, mostrar o evento pra vocês do novo personagem, mostrar um pouquinho do novo personagem em prática, tá? A gente pode estar testando ele aqui. Então já deixa um likezão, vem comigo filho que você vai curtir pra caramba o vídeo. Então já se inscreve no canal também, né? Pra você não perder nenhuma novidade, ativa aquele sininho aí, faz aquele padrão, né cara? Que aí toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, você vai estar por dentro, beleza? Vamos seguindo aqui, lembrando sempre do parceiro do canal, galera, aqui a Petoid. Caso você estiver jogando no global, né, aqui você queira fazer recarga, você já faz recargas e ainda não faz pela Petoid, você está perdendo até 25% de bônus. Como é que funciona? Botou a cashzão, galera, vai cair um bônus na sua carteira e aí você vai poder reutilizar no game. O que você precisa fazer? Basicão. Baixa o game por aqui, baixa a carteira, app coins, wallet, vem em recompensas, código promocional e bota sky, lendas 7, tudo maiúsculo, que aí vai habilitar esse código promocional aqui de baixo, que é o código do canal e aí vai te dar mais bônus ainda, beleza? Então, tamo junto, galera. Lembrando que todos os links aqui da Petoid e tudo mais estão na descrição, fora outros links também pra vocês, beleza? Vamos seguindo agora aqui para o vídeo. Estamos falando aqui de Giganto de Ciclope. O novo personagem já trouxe aqui, galera, o vídeo falando sobre todas as habilidades dele, tá? É esse novo personagem aqui. Um personagem interessante, mas tem que ser testado ainda, porque senão não dá pra ter, sim, certeza se vai funcionar da maneira que eu acho que vai funcionar as habilidades dele, mas tem alguns pontos interessantes nas habilidades dele, beleza? Novo personagem pra vocês aqui. Caso não tenha visto o vídeo com as habilidades dele, dá uma olhadinha que com certeza vai passar um cardzinho pra vocês aqui em cima em algum momento do vídeo, senão é só você procurar o que você acha e a análise completa desse personagem, beleza? Vamos seguindo aqui. Nós temos o evento. Aqui chegou o evento também, galera. Aqui, ó, de coleta de escudo. Você faz aqui o login se eu pegar 20 escudos de graça só fazendo o login. Então, aqui o mesmo esquema de sempre. E aqui temos as missões pra poder pegar mais e mais e mais escudos, que a gente vai precisar bastante pra poder estar girando. Recomendo, claro, se você não quiser investir, você guardar escudo que novos personagens vão vir e aí o escudo vai poder ser reutilizado, tá? Ah, Rascai, dá pra guardar o escudo? Dá. Dá pra guardar, cara. Não perde o escudo não, beleza? Aqui pra poder pegar o personagem. Aqui eu já comprei, ó. Comprei aqui 1.800. Comprei mais 10 escudos hoje. Ganhei alguns escudos de graça também. E temos aqui também, galera, o aperfeiçoamento de Hades, né, cara? Vamos batalhar aqui, ó. Tá aqui, ó. Giganto desse ciclope, cara. Vamos testar ele aqui. Eu ainda não testei. Tô testando aqui junto com vocês. Não sei se isso serviria na front. Eles colocaram ali na backline. Então eu vou trabalhar ele como personagem de backline, beleza? Vou botar dois de água aqui. Já botaram o Cannon aqui. Eu não vou mexer nisso também, não. Porque eu acho que se botarem ele aqui é porque tem um motivo. E eu vou botar aqui o Seiya pra dar aquele upzão. Vamos ver como é que vai ser aqui o especial do Giganto. Tirei aqui a velocidade, né, pra ficar um pouco mais fácil. Acho que não era nem pra ver o especial dele, cara. Vai morrer todo mundo muito rápido. Eu nem cheguei a olhar o time adversário. Olha o time adversário também. Esculachou, filho. Vamos ver o que tem mais interessante aqui. Não botei também nenhum suporte também. Deixa eu ver se eu boto o Saga aqui em vez do Cannon. Deixa eu botar o Saga. Vou botar o Saga pra front. Tira ele. Eu vou botar aqui o Doku. Ver se dá um suporte e dá uma melhorada. Só quero ver o especial do outro. O outro morre pra caramba. Muito rápido. Vai. Difícil ver o especial desse cara, hein. Botar o Shum agora aqui, rapaz. Meu Deus do céu. Só quero ver o especial do cara. É dificuldade, rapaz. Botar o Shum pra dar uma moral. O especial dele também não carrega, né, filho? Olha só. Aê! Vamos ver o especial dele. Olha ele batendo, tá vendo? Interessante. Ele até aguenta bastante tempo, né, cara? Na partida. Por ser um cavaleiro assim... Aí, tá vendo? Sobrou ali, filho. Tá ali ainda. Ele e o Seiya. Quer dizer, dura bastante, né, cara? Dura bastante tempo na partida. Aquela habilidade dele de recuperar HP. É interessante. Mas, é claro, não se compara aí aos personagens que nós temos atualmente, né? É um personagem bem... É... Mais fraco, né? Bem mais fraco, mas... Interessante, né? Vamos ver. Aqui a gente tem o Ikki. Temos o Ioga aqui também. Botar o também. Tá um Astéreo aqui pra dar uma moralzinha também na... No time aí. Deixa eu ver se agora dá pra ver o especial de novo. O pessoal do Ioga, toma. Atena, Ikki. Agora, bicho, demora a carregar o especial, cara. Olha aí, socando o cara no chão. Demora a carregar o especial pra caramba. Aqui foi mais rápido, né? Tô pra ir pra fazer certo. Antes eu queria ver o especial, então... Joguei de qualquer jeito. Aí deu ruim. Aqui deu pra ver mais ou menos. Mas tá bom aí. Dá pra ter uma noção. Mais ou menos o especial dele, né, cara? Eu não achei assim nenhum personagem. Oh, meu Deus do céu. Super meta. Mas é mais um... Mais um spec pra compor aqui... Os times, né, cara? Ele tem... Vai ter mais spec, né, cara? Tem mais spec pra chegar pra caramba. Mas... Por enquanto eles estão trazendo devagarzinho. Claro, temos o Hades também pra poder chegar. Mas, enfim. Temos o evento aqui, ó. Este evento aqui, galera. Onde a gente vai poder pegar algumas recompensas. Tá vendo? São várias recompensas. Já pode estar pegando. E, claro, temos a recompensa final, que é o próprio personagem. Tá vendo? Ah, acho que é o que tem que fazer aqui. Rapaz, é muita coisa. Não vou estar trazendo tudo pra vocês, porque tem que traduzir muita coisa aqui. Mas, basicamente, é completar algumas missões, tá? Não sei se tem uma missão aqui. Vamos ver. Vamos ver se aqui tem uma missão. Deixa eu ver se bateu alguma coisa aqui, ó. Não, pelo jeito não. Vamos ver. São várias missões. Aqui bateu alguma coisa, ó. 26 de 100, 18 de 30. Aí você vai completando as missões e batendo aqui, como completar tudo, né? Automaticamente você vai pegar o personagem, beleza? E mostrando aqui também. A roupa aqui chegou. Por enquanto não temos nenhuma roupa nova, né? Vou até dar uma olhadinha. Tá aqui, ó. Personagem aqui, como sempre, né? Temos aqui o eventozinho também. De estar evoluindo o próprio personagem. Um evento também interessante. E, claro, o banner. O banner veio com, como eu falei, escudos. Será que eu dou sorte de pegar esse personagem de graça? Vamos ver, cara. Vamos ver. Fazer um giro aqui. Vamos ver se vai dar bom. Peguei um, dois, três fragmentos. Peguei mais dez desse aqui. Peguei sangue de... Rapaz, peguei bastante coisa boa aqui, cara. Aqui peguei bastante coisa boa. Vamos ver o outro giro aqui. Nossa, muita coisa boa também aqui. Muita coisa boa. Peguei aqui, ó. Dois, três, quatro, cara. Aqui, dourado. Dois aqui pra poder girar. Rapaz, só peguei coisa boa. Tá vindo coisa boa pra caramba aqui. Mais dois fragmentos. Aqui vem mais fraquinho, né? Aqui vem bem mais fraco, mas... Vamos ver. Tá vindo bastante fragmento dele. Show de bola. Aí, feito isso, galera. Já fiz aqui o giro, acho que é necessário. Pra gente poder estar cumprindo aqui os... Os requisitos pra poder pegar o personagem. Então, vou estar aqui, ó. Pegando minha copinha, né? A minha cópia aqui, né? Do primeiro giganto deciclope. Brabíssimo. Nem deu muito trabalho, né? Pra poder pegar. Porque eu já tinha vinte, se não me engano, guardado. Então, mesmo que aí completou e ficou bem tranquilo, tá? Mas é isso aí, galera. Mostrei o evento aqui, como prometido pra vocês. Como chegou. Quais são os itens que fizeram, é... Pra poder girar ele, né? Cada personagem vem com um ícone diferente. Então, eu sempre gosto de trazer vídeo pra vocês. De como o personagem veio. Qual o ícone. Pra vocês poderem guardar no futuro aí. E poder pegar o personagem. Beleza? Tamo junto. É isso aí. Até o próximo vídeo. Não esquece. O likezão não custa nada. Pra ajuda pra caramba. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. E ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!